E os golpes não param, golpe do óleo na tela agora. Você vai conhecer hoje a história do golpista do óleo, isso mesmo. Mas que história de golpista do óleo é essa? Veja bem, cidadão bem vestido, bem falante, chegou até essa loja aqui, que é uma loja de acessórios, peças para motocicleta, também oficina de motocicleta. E aqui ele vende óleo assim, para o consumo, como tem aqui esse tipo de óleo e tal. E então ele perguntou, o senhor tem óleo aí suficiente para me vender cinco caixas? Ele aí falou, bom, ele tem acesso à distribuidora, pega lá, e uma quantidade dessa dava até para ele ganhar uma merrequinha. Principalmente porque o sabidão meteu logo a mão no bolso e começou a contar o dinheiro. E ele aí vibrou, foi lá na distribuidora, trouxe óleo, a lã, e o resultado qual foi? Ele na hora de efetuar o pagamento, ele disse que era à vista, e quando ele foi efetuar o pagamento, ele veio com cheque. Eu, logo imediato, eu falei que não aceitava cheque, ele já veio com outras conversas, já por cima, falando que ia continuar fazendo serviço, que ia mandar o CNPJ de uma empresa, que ele estava trabalhando aqui, na região, e me deu cheque, daqui a pouco falo, botou umas conversas, eu na hora me passei, ele foi muito rápido. Mas se ele tinha dinheiro, para que ele foi passar o cheque? Pois é, ele começou a contar o dinheiro para me pagar em dinheiro, porque até eu comentei com ele, avista, senhor, ele falou assim, avista, mas na hora do pagamento ele veio com cheque. Aí me deu cheque, falou, o cheque é meu para hoje, pode depositar o cheque, pode descontar o cheque. Ficou tudo em cheque? Não. Nada em dinheiro? Ele pagou uma parte em dinheiro, o que passou, passou R$ 1.500,00 em cheque, e o que passou, ele me deu em dinheiro. Passou R$ 100,00, ele me deu em dinheiro, os R$ 100,00, e o restante R$ 1.500,00 de cheque. Mas o cheque que ele passou, você foi lá e assinatura eu não conferi? Não. Eu depositei no banco, quando eu fui, puxei o extrato, o extrato deu assinatura inválida. Não batia com a carta de autógrafo que tinha lá do dono do cheque.